Muito obrigado Sr. Presidente, caras e caros colegas. Primeira nota para saudar o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Bruno Dias, não só pelo tema que aqui trouxe, mas acima de tudo pelas iniciativas que anunciou e em que o Partido Socialista terá todo o gosto em apoiar e participar. Como já vem sendo dito neste debate e em vários outros debates, os CTT são uma empresa reconhecida, uma empresa que dá lucro e que nunca esteve previsto privatizar a 100%. Mas nós temos aqui um padrão, nas privatizações e concessões em geral e nos CTT também temos o mesmo padrão. É um padrão de um Governo que tem estado fora de lei em termos de privatizações e concessões. Porque há 26 meses atrás nós aprovámos aqui uma lei quadra das privatizações que dizia que o Governo tinha um prazo curto para legislar sob a salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais. Passaram 26 meses e o Governo incumpriu. Apareceu a semana passada o comunicado do Conselho de Ministros a dizer que ia legislar. Ia legislar para salvaguardar os interesses estratégicos nacionais em que áreas? Na área da energia, foi o que se viu nas privatizações. Na área das comunicações, estamos a ver o CTT na área dos transportes, privatizações e concessões anunciadas. É uma fúria de privatizações, é uma fúria de concessões. São as novas PPPs deste Governo, devem ser as boas PPPs e muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, por negociações particulares e ajustes diretos. E nesta matéria do CTT há vários temas que nos preocupam e gostávamos também de saber a opinião do Sr. Deputado Bruno Dias sobre estes temas. Desde logo, o que vai o Governo fazer com os 30% remandescentes? Nós achamos que não deviam ser alienados. O Governo já anunciou essa alienação na discussão, na especialidade do orçamento e esperemos que não seja mais uma vez um negócio particular, um ajuste direto para alguém controlar a empresa. Que negócio é este dos postos de cidadão, das lojas do cidadão, em que nós temos uma descoordenação total entre aquilo que faz o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças e aquilo que o Ministro Poiares Maduro anuncia? Será que o Estado e o Governo ainda vão pagar aos acionistas privados por algo que não salvaguardou neste processo? O que vai acontecer aos 200 milhões de euros que estão nas contas do CTT? Vão para o Estado ou vão para os privados? Nós temos mais de 300 milhões de euros nas contas, 400 é da atividade corrente do CTT, mas 200 têm a ver com os lucros acumulados. O que vai acontecer também, para terminar, Sr. Presidente, ao nível da salvaguarda da qualidade do serviço, da universalidade desse serviço, dos direitos dos trabalhadores, dos serviços sociais. O Governo tem-nos dito, ainda hoje o fez, que está tudo salvaguardado e que se não estiver o Governo poderá intervir. Mas nós recordamos aqui há uns meses do mesmo Governo dizer o mesmo sobre, por exemplo, o dossiê da ANA. E o que é que temos? Temos um duplo aumento das taxas aeroportuárias em Lisboa, prejudicando o país, prejudicando a economia e prejudicando toda a região. Portanto, palavras do Governo levas ao vento. Muito obrigado, Sr. Presidente.